A finalização da trilha subaquática da Enseada de Coral da Laginha já está concluída. O projeto, além da vertente recreativa, tem um conjunto de objetivos, como a educação ambiental da população, a divulgação científica e a valorização do ecossistema marinho. A inauguração simbólica aconteceu este sábado. A colocação da placa com as informações geográficas e as recomendações para os utilizadoras marca a inauguração simbólica da trilha subaquática da Enseada de Corais da Laginha. O local de domínio público é de utilização gratuita para todos os que ali quiserem dar um mergulho. O Bucameste é bilhete, não importa, é o que se tupe usar. É uma ferramenta de educação ambiental no domínio marinho para incentivar pessoas para ir para dentro de água, porque não saber que o Cabo Verdeano, de forma geral, é um povo com cultura ainda muito fraca, do mar. Na casa, não está a dizer mar, mamãe está a dizer perigo, matubarão. Então tem que mudar um pouco essa ideia, não é? No trajeto, com cerca de 350 metros, estão posicionados 16 blocos com placas informativas impressas em vinil, com revestimento duplo em acrílico. Cada placa contém informações sobre as espécies endémicas, poluição, entre outras frases interpretativas. No entanto, mal os blocos foram colocados, começaram a surgir os primeiros sinais de vandalismo. Esta trocagem, esta muda-se de lugar, esta veragem ao contrário, esta quebra aquele esparto que está de betão, enfim, coisas do jeito. É uma situação complicada, mas não acredito que a sociedade subincentina vai prevalecer, é uma sociedade muito culto em alguns aspectos, a parte ambiental crescente. A pessoa se habita depois com essa trilha. A trilha subaquática visa também, segundo este promotor, sensibilizar as autoridades para os riscos que a ansiada enfrenta. Do ano passado, pesando quando tive a última chuva e que tive uma descarga forte de águas fluviais ali, não é que ali fica extremamente afetado por terra, por questão de material terrígine. A descarga de hidratra é mensal, é extinto-se um tanque verde lá de uma água de filtro, totalmente de castões, cheio de terra e coisas. Este é descarregado ali também. A trilha subaquática da ansiada de Corais da Leginha tem como promotoras Guilherme Ascarenhas e Rui Freitas. É financiado pela ONG Ambiental Biosfera 1 e conta com o apoio do Instituto do Mar e de Voluntários de Diversas Áreas.